Música Os dois concorrentes não se podem ver nem pintados e fizeram questão de mostrar. A cadeira quente desta terça-feira ficou marcada por mais uma discussão em que o protagonista volta a ser Nuno. O concorrente que regressou do quarto secreto após 48 horas isolado entrou a matar e os alvos continuam os mesmos, Karina e Rui. Porém, Karina foi o alvo principal de Nuno na noite desta terça-feira. A jovem do norte não gostou que Nuno fosse salvo pelo público e disse com todas as letras, abre aspas, rezei para que fosse o Bruno, V-O-L-T-A-R, fecha aspas. Abre aspas, então mas passei de bestial a besta outra, V-E-Z, fecha aspas, provoca o jovem do porto. Nuno teve a missão de se aproximar de Karina durante a semana passada e assumiu que era apenas uma missão este domingo, dia 8, coisa que não caiu bem a Karina. O norte não chegou mesmo a ser, abre aspas, B-E-S-E-L-E-G-A-N-T-E, fecha aspas, segundo considerou Golcha, na gala. Apesar disso e confrontado pelo apresentador da TV, Nuno não se arrepende. Prova disso é a atitude que teve perante a concorrente na cadeira quente. Abre aspas, tentaste entrar como eu como vilão da história mas como não te encaixa, não consegues. E eu não entrei, eu sou A-S-S-I-M, fecha aspas, assumiu o jovem. Abre aspas, tive-te aqui na mão, sempre, fecha aspas. Leia também, Nuno não escapou as nomeações após de 48 horas isolado. Perante os argumentos de Nuno, Karina ia sorrindo de cabeça baixa. Abre aspas, foi uma missão de vários dias e eu muitas vezes nem consegui olhar-te para a cara. Estava mortinho para ouvir missão cumprida para voltar a ser o que sou normalmente, fecha aspas. Karina acusou-o de pecar pela má educação, mas que foi um bom jogador e que a missão foi bem sucedida. O jovem do Porto continuou a atacar, abre aspas, quer espaçar a imagem de coitadinha, fecha aspas. Apesar dos muitos ataques, o concorrente optou por o fazer de forma calma e justificou, abre aspas, não quero ser acusado de criar, C-O-N-F-L-I-T-O-S, fecha aspas. Apesar dos muitos ataques, o concorrente optou por o fazer de criar, C-O-N-F-L-I-T-O-S, fecha aspas, não quero ser acusado de criar, C-O-N-F-L-I-T-O-S, fecha aspas, não quero ser acusado de criar, C-O-N-F-L-I-T-O-S. C-O-N-F-L-I-T-O-S, fecha aspas, não quero ser acusado de criar, C-O-N-F-L-I-T-O-S.